Quem vai nos ajudar com essas questões é a nutricionista Adriana Araújo Vidal, que está ao vivo conosco aqui no estúdio. Adriana, bom dia, obrigada mais uma vez por vir aqui atender ao nosso convite, para a gente falar sobre isso que é tão polêmico, né gente? No intervalo aqui a gente já começou a discutir sobre isso, porque mãe sempre tem alguma dificuldade em casa com os filhos na questão da alimentação, né? Sim, eu acho que essa pandemia, né, a gente nunca viveu algo próximo a isso e a gente pensou que seria temporário, né? E a gente está vendo que isso está se, eu acho que até meio do ano a gente ainda vai sentir essa pandemia. Então a gente tem que rever os nossos hábitos e adequar diante da situação atual, ou seja, alimentação é não ter disponível esse tanto de ultraprocessado e quando a gente fala em alimentação infantil, não quer dizer restrição, quer dizer ampliar a variedade para ela ter menos acesso aos doces, aos ultraprocessados. Não é restringir, que seja esporádico. A questão da atividade física, às vezes a criança fazia uma natação, fazia alguma atividade física fora de casa, que agora ela também está restrita. Então como que eu vou conseguir adaptar isso? Então vamos fazer uma ginástica em casa, vamos dar uma volta no quarteirão, a gente precisa que essa criança também esteja ativa, né? E a questão emocional, eu falo que as nossas escolhas alimentares estão muito ligadas aos nossos sentimentos. Então primeiro é deixar essa criança falar desses sentimentos, né? Tem até uma questão neural, então quando a gente está muito triste ou muito feliz, as nossas escolhas são para alimentos mais gordurosos, alimentos com a densidade calórica. Então é a gente saber falar sobre isso também e não ter tanto essas escolhas em casa, essas disponibilidades em casa. Adriane, eu acho que aconteceu com todo mundo nessa questão da pandemia, a gente acabou tendo um pouquinho mais aquela famosa porcaria em casa, né? Até porque a gente tem que ter a criança em casa em idade de adolescência, por exemplo, que come o tempo todo, né? E aí você acaba comprando uma bolachinha, um biscoitinho, uma batata e tudo, a gente tem as opções de colocar hoje no merfryer e tudo mais. Mas como a gente controlar isso? Pode dar uma porção por dia? Porque você tem ali na geladeira, a criança vai lá e pega o tempo inteiro, né? Não existe uma porção ideal, né? Quanto menos, melhor. O que eu acho que a gente tem que trabalhar é tirar alimentação saudável que não tem prazer. Alimentação saudável, ela tem como ser prazerosa e tem como ser variada. Antigamente pensava, vai alimentação saudável. Pensava numa refeição aí principal, arroz, feijão, um frango seco, uma alface e um tomate. Não é mais isso, né? A alimentação, ela tem que ser prazerosa e a saudável, ela tem completamente condição de ser prazerosa e aí a gente dá continuidade. Quando você fala dessa questão de ser prazerosa, vou pedir para os meninos já abrirem aqui na tela a primeira pergunta, só para a gente complementar. Quando você fala de ser prazerosa, a gente não tem que obrigar a criança a comer aquela verdura ou aquele legume que ela não goste, se ela gostar de outros, por exemplo? Não, eu acho que a gente tem que sempre apresentar. Obrigar não é legal, né? Então, não gostou dela cozida, vamos tentar depois assada, vamos tentar em chips, vamos tentar numa preparação. A gente consegue fazer 10 preparações do mesmo alimento, né? Quando o pai e a mãe não gostam de verdura e de legume, é mais difícil do filho gostar também, não é? Mais difícil, eu acho que a gente é a base, né? Tem que dar o exemplo, viu? Todo mundo tem que dar o exemplo. Roberta Vale, aqui o consumo de carboidratos é excessivo, pelo que dá pra substituir? É, eu falo que a alimentação saudável é muito simples, né? Então, é fruta, verdura, legumes. E a fruta é um carboidrato, né? É um carboidrato. E a gente tem que parar de comer macronutrientes, né? Porque hoje em dia é assim, ah, você tem que diminuir o carboidrato e comer mais proteína. A gente não come isso, a gente vai pra um restaurante e não tá lá carboidrato, proteína. É comida, tá comendo o que? É pão? O pão não é o vilão, né? Quem dera se a gente tivesse assim, tal alimento é o vilão. É ter a variedade. Entendi. Então, se a gente prezar pela variedade, a gente consegue aí uma alimentação saudável. Consegue, dá uma controlada, né? Outra coisa, menina em casa come o dia inteiro, né? O dia inteiro. Aí vai principalmente na porcaria, né? Mas aí, que é o biscoito, que é o bolo, que é a bolacha, que é o suco, que é isso, que é aquilo. Principalmente a Sarah tá falando aqui pra mim na idade dos dela, que são já adolescentes, né? Como fazer pra controlar isso? Pode deixar comer toda hora de sentir vontade ou tem que estabelecer os horários? Não, você vai comer só agora, daqui a tantas horas. Eu acho que é começar a conversar sobre isso, né? Por que você tá comendo? Você tá realmente com vontade de comer ou essa é só a questão da ociosidade? Não ter tanto disponível esses alimentos em casa e deixar que eles se preparem. Porque o tempo do preparar, vou querer um bolo, um biscoito, então vamos lá preparar? Colocar na cozinha ajuda, né? Porque já é um tempo menor que ele vai estar consumindo e sim preparando. E aí a criança tem mais gosto de comer aquilo que ela ajudou a fazer? Sim. Tem? Sim. A Helena mandou o seguinte, ó, meus netinhos comem muito. O que é melhor eu fazer pra saciar? O que tipo de alimento, por exemplo, vai saciar mais a criança? Porque, por exemplo, eu vejo a minha menina, ela termina de almoçar e ela quer pipoca. Aí ela come pipoca e ela quer outro lanche, aí ela quer bolacha, outro bolo. É só, né, coisinha porcaria, né? É que é altamente palatável, né? Sim. Então, essa questão do comer muito é talvez aumentar aí. Como que tá sendo o almoço dessa criança? Tá sendo rico em salada? Porque a salada, ela é rica em fibra que gera uma saciedade. Tá. Então, agora, essa questão de querer comer o tempo inteiro é a gente começar também a falar sobre as emoções. Por quê? O que você tá sentindo? Você tá com fome mesmo? Porque fome você come qualquer coisa, né? Vontade de comer específico. Às vezes é vontade de fazer alguma coisa, né? A gente faz isso, né, gente? Quem nunca? Eu tô nesse grupo. Você tá ali a tosa, você vai comer. E a criança que dá trabalho pra comer. A minha menina dá um trabalho, não come de tudo, mas dá trabalho pra comer. Como é que faz? Existem vários trabalhos, né, pra comer. E o comer é um processo, né? Não é da noite pro dia. E é o que eu falo assim, criança dá trabalho, né? Dá. Dá trabalho pra aprender a calçar. E é tudo um processo, é aprendizagem. Então, assim, a criança, na hora que ela vai amarrar o cadastro, você tem que ficar ali. Todo dia, ó, é assim, é assim, é assim, até um dia que ela pega. Então, é o trabalho de insistência e resistência. Você vai insistir, ela vai resistir até uma hora que você consegue. Não pode deixar ela vencer, né? Porque é muito fácil pra gente, né? Tentei uma, duas, três, ah, deixa. Pois é, mas aí a gente insiste, vai dando na boca e vai insistindo. Ou deixa ali na frente e fala, você não levanta enquanto não terminar. Não, essa questão do levantar pra comer, tá comendo e toda hora levanta. Então, é falar antes, né? Anunciar o que é que vai acontecer, que ela já vai se programar. Ó, daqui a tanto tempo a gente vai sentar pra comer. Antes de comer, se precisar fazer alguma coisa, beber uma água, ir ao banheiro, vai agora, porque agora vai comer. Sentou? Levantou a primeira vez? Olha, não gostei, agora é horário de comer. Se você levantar a próxima vez, eu não vou gostar. Levantou a segunda vez, retira o prato. Ó, eu tô entendendo que você não tá com fome. Então, a gente retira o prato, que eu falo que são os três avisos. E aí, retira esse prato e depois? Ela vai querer daqui uma hora comer qualquer coisa. Aí não dá. Eu devolvo o prato? Não. Aí você espera, a próxima refeição é tal momento. Deixa eu sentir uma fomezinha, não tem problema. Porque aí ela não vai querer fazer isso na próxima vez. Exatamente. É difícil, né, gente? Ô, meu Deus. Mas é até uma psicologia que a gente tem que colocar na mesa, né? Exatamente. E não é castigo. Essa retirada do prato não é castigo. É consequência. Como tudo na vida. Se eu saio dirigindo e corto um sinal, eu vou bater o carro. Isso é uma consequência. Se eu mato alguém e vou preso, isso é um castigo. Então, que a gente saiba fazer essa diferença. Tá bom. E explicar, deixar isso muito claro pra criança, né? Vai ter uma consequência. Não é um castigo. Porque o alimentar não pode ser algo pesado pra criança. Não, não. Tem que ser algo prazeroso. Adriane, obrigada pela participação. Ficaria aqui com você a mãe inteira falando sobre isso. Sobre introdução alimentar, que daqui um dia eu vou ter que fazer com a minha pequena. Mas o nosso tempo é curto, infelizmente. Mas eu te agradeço pela participação aqui conosco. Imagina. Eu que agradeço. Obrigada. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje. O nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje.